Estas meninas de agora Não comem, fazem dieta Para ficarem magras celas E as coisas estão neste pé Meninas das tais fatais Em que dançam e sonham mais Ao ver tocar os seus escadilhudos Tão gritos e pedem mais E as coisas estão neste pé E as coisas estão neste pé E nos salões de beleza As pernas sobem e descem Enquanto os braços esticam As banhas desaparecem E as coisas estão neste pé E as coisas estão neste pé Qual chula, qual elevado Isso está posto de lado Para elas somente existe o twist E tudo o que é importante E as coisas estão neste pé E as coisas estão neste pé E as coisas estão neste pé Che skype19 recognize E as coisas estão noview As coisas estão no fundo E as coisas estão no fundo E as coisas estão no fundo